Mandei meu amor embora Tô lhe pegando voltar Pra tentar fazer um mês aí Aí tem que mudar meu senhor Mandei meu procedimento Pra ela reconfixar Mandei meu procedimento Pra ela reconfixar Larga esse carro de caça Até parei de batear Lendo ele a viola Fico de rechamburar Vai, vitória, ela volta O meu peito se acalmar Aí que a viola chora Vai, vitória, ela volta Aí que a viola chora Vai, vitória, ela volta Mandei meu amor embora Tô lhe pegando voltar Não dá pra brincar sozinho Mandei meu procedimento Mandei meu procedimento Pra ela reconfixar Mandei meu procedimento Pra ela reconfixar Larga esse carro de caça Até parei de batear Até parei de batear Mandei minha viola Mandei meu procedimento Mandei meu procedimento Pra ela reconfixar Mandei meu procedimento Mandei meu procedimento Pra ela reconfixar Larga esse carro de caça Até parei de batear Mandei minha viola Mandei meu procedimento Empre diante Mandei meu procedimento Mandei meu procedimento Mandei meu procedimento O meu peito se acalmar Aí que a viola chora Vai, vitória, ela volta Aí que a viola chora 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 Mais perseguida Transcrição e Legendas Pedro Negri